A tua segurança se o coronavírus, a comunidade da capital de Lili, da da União, começa a ser a máscara, pode usar para atuar a informação que o coronavírus começa a tomar na retima doeste. Mas, a situação muda-nos, a não é responsável a clínica privada do Sira e da capital de Lili, pode aproveitar e manipular a folha de máscara. Relaciona com a folha de máscara, e, de repente, a comunidade de Balun, a tua queixa a instituição pública e a faixa, na Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, e, de repente, a investigação e conseguiu prender máscara Kaisa Rua Nulu Resin Rua e a clínica Moris Fong, e, de repente, a folha de máscara. Funcionari clínica Moris Fong, Luis da Silva, a Teten, a máscara de Sira e Fahang, de Sosa Husi, de Indonesia, que osan Rupiah Atus Rua, e a Timor Sira e Fahang Falei Dolar Americano Rua Nulu. Aما his celui de Andorra patrimonio de Martí Juan T maps, E-ת, a Góter�� aut обратぐ Márbena aut orientou, a 3 anos 300 januarias. E-Tena pun, E-Tena pun unha. A gente vai fazer R$7,50. 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 Diretura Departamento Operação Gabriel da Costa Htten, Operação Nebepartei AFA e Sanopolisão Nacional Serviço de Investigação Kriminal Há Loba Klinica Sanolura Sindroa e Capital Dili, baseada com a comunidade de Sira, que a Klinica Morris Foundation manipula preso mascara. A gente vai fazer R$7,50. A gente vai fazer R$7,50. A gente vai fazer R$7,50. criminais PENCICS para atuação para fazer o informe, então a minha comunicação é a PENCICS e a minha equipe de PENCICS para me informar e depois a minha comunicação para a PENCICS e a minha identifica a minha farmácia de Morisfone A gente vai fazer uma máscara com folha de 20 dólares. Então, a gente vai pensar que a gente vai apressar uma máscara, a quantidade é 22. A gente vai pensar que a gente vai fazer. Depois, a gente vai investigar a diretora da farmácia. E depois, a gente vai pensar que a gente vai informar a IFES. E aí, o processo já está submetido para o Ministro do Público. O plano de IFES se continua serviço a muito parte de autoridade de segurança nhanh. A atual operação da folha insasã e mercadoria loja, inclui Klinica Syria Capital Delí. Enquanto a IFES e o Política Nacional Serviço de Investigação Criminal, prende máscara e alorong lima Fulan Mars. Abraão Amral, Jamey Dos Santos, Jemen.